Na cúpula do Mercosul, no Paraguai, o presidente Lula defende o fortalecimento da democracia e reforça o papel estratégico do bloco para a integração regional. Hoje, em Santa Cruz de la Sierra, Lula tem encontro com o presidente da Bolívia e fecha acordos entre os dois países. Tecnologia e inovação. O governo federal anuncia 500 milhões de reais para o desenvolvimento científico da Amazônia. Educação, programa Pé de Meia, que incentiva a permanência no ensino médio, já pagou mais de 2 bilhões de reais em benefícios. E você vai ver como ficar por dentro das ações do governo federal por meio da plataforma Comunica.br. Terça-feira, 9 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula está hoje na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde faz uma visita oficial ao país. E é para lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Luana Karen. Bom dia, Luana. Qual é a agenda do presidente aí? Qual é o objetivo desta viagem? Explica para a gente. Olá, Vanessa. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Brasil. Bom, o primeiro compromisso do presidente Lula aqui em Santa Cruz de la Sierra é uma reunião privada com o presidente boliviano Luiz Arce. Brasil e Bolívia têm muitos interesses em comum. E é essa mensagem que o presidente Lula quer reforçar nessa visita oficial. Um exemplo disso é que o Brasil compra 86% do gás natural que é produzido aqui na Bolívia. Vamos ver na reportagem que preparamos os detalhes dessa visita de chefe de Estado. A primeira visita do presidente Lula à Bolívia neste terceiro mandato será em Santa Cruz de la Sierra, o centro econômico do país. O encontro incluirá todas as atividades típicas de uma visita oficial de chefe de Estado, como reunião privada, reunião ampliada, assinatura de atos e declaração à imprensa. Lembrar que a Bolívia é o país com quem a gente tem a fronteira mais longa, mais de 3.400 quilômetros, o que implica necessariamente uma agenda muito abrangente, que vai desde a integração física, e vamos lembrar, sempre chamar a atenção das rotas de integração, projeto que nós estamos trabalhando junto com a ministra Tebet no âmbito do consenso, mas que uma das rotas, acho que é o quadrante Rondon, inclui a Bolívia. Energia é um tema central da pauta, como vocês sabem. Segurança pública e defesa, para um país com extensa fronteira é fundamental. É um tema central, migrações, nós temos comunidades, é sempre bom lembrar o componente humano dessa relação, porque há mais ou menos cerca de 300 mil bolivianos no Brasil, muitos deles em São Paulo, e às vezes com problemas migratórios, em situação desfavorecida, etc. Então é uma questão que nós temos que considerar com muito carinho. E do outro lado há mais ou menos 60 mil brasileiros, muitos estudantes, inclusive nessa região, muitos empresários. É com a Bolívia que o Brasil tem a maior fronteira terrestre. São quase 3.500 quilômetros de extensão, passando por quatro estados brasileiros. Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O vizinho sul-americano é o principal fornecedor de gás natural para o Brasil. Responde por dois terços das importações brasileiras. O Brasil também compra fertilizantes da Bolívia. Em 2023, o fluxo comercial entre os dois países superou 3 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de 278 milhões de dólares. O Brasil vende para a Bolívia principalmente produtos siderúrgicos e automóveis de passageiros. Durante o encontro, Lula e Luiz Arce vão assinar acordos para fortalecer a atuação na fronteira, principalmente para o combate de crimes como o tráfico de pessoas e de drogas. Também será assinado um acordo para permitir que brasileiros que vivam na Bolívia possam usar o sistema público de saúde do país. Bolivianos que moram no Brasil já utilizam o SUS. A estimativa é de que cerca de 300 mil bolivianos morem no Brasil e cerca de 60 mil brasileiros vivam aqui na Bolívia. Entre as ações em andamento para integrar Brasil e Bolívia está a construção de uma ponte que vai ligar a cidade brasileira de Guajaramirim, em Rondônia, com a boliviana Guajaramirim. Também está em andamento um estudo para a criação de uma hidrovia entre os dois países. Além disso, a aeronáutica brasileira está auxiliando a Bolívia na implementação de um sistema de defesa e controle de tráfego aéreo, incluindo a instalação de 13 radares. A Bolívia concluiu esta semana o processo de adesão como Estado-membro do Mercosul. A visita do presidente Lula também é um ato de apoio ao presidente Luiz Arce, que no fim de junho sofreu uma tentativa de golpe de Estado. Diante de ameaças de golpes de Estado, também a Bolívia pode encontrar um apoio nos demais países para debelar qualquer tipo de mudança ditatorial no regime político do país. E também a Bolívia tende a ter acesso, depois de quatro anos, quando ela estiver adequada, é o período que ela tem de adequação ao Mercosul, as regras totais do Mercosul. A Bolívia também, certamente, terá acesso à fonte de financiamento do Mercosul, como o FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. E, além disso, a Bolívia também poderá se beneficiar do regime tributário que vigora no Mercosul e, com isso, adquirir produtos que ela já compra hoje, ainda em condições, ou melhor, em condições mais vantajosas que as atuais. O presidente Lula chegou à Santa Cruz de la Sierra na noite desta segunda-feira e aos jornalistas falou sobre a cooperação entre Brasil e Bolívia. O Brasil pode ajudar como vem ajudando. O Brasil é um país que tem interesse em fazer com que os países vizinhos tenham progresso. O Brasil pode ajudar a Bolívia transferindo tecnologia, pode vendendo implementos de máquinas agrícolas a preços mais compatíveis. A gente pode fazer com que a exploração de minerais da Bolívia, a gente pode fazer com que a Petrobras volte a prospectar gás para melhorar a situação da Bolívia. Além disso, nós temos interesse em fazer hidrovia junto com a Bolívia, fazer a ponte com a Bolívia. Temos interesse em fazer o hidrelétrico junto com a Bolívia. É esse o papel de um país, sabe, do tamanho do Brasil, que tem 3.600 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Ou seja, cuidar da Bolívia, cuidar do Brasil. E ontem, Vanessa, o presidente Lula participou em Assunção, no Paraguai, da cúpula de chefes de Estado do Mercosul. O bloco reunia até então Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela também, mas está suspensa do bloco. A novidade é que a partir de agora, a Bolívia também passa a integrar o bloco do Mercosul. O Mercosul representa o equivalente à sétima maior economia do mundo, com um PIB estimado em 3 trilhões de dólares. Durante o discurso que fez na cúpula, o presidente Lula defendeu a democracia na região. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundim. Na cúpula de Assunção, o Mercosul oficialmente ganhou mais um integrante. Após 10 anos de espera, a Bolívia é o novo membro do bloco. Ao lado do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, além da Venezuela, suspensa por falta de normativas técnicas. No encontro de chefes de Estado, o presidente Lula defendeu a maior integração regional para o fortalecimento econômico da América do Sul. Não vejo contradição entre participar da economia global e cooperar entre vizinhos. Minha aposta no Mercosul como plataforma de inserção internacional e de desenvolvimento do Brasil permanece inabalável. Nosso bloco é um projeto ambicioso, que gerou muitos surtos desde o seu lançamento. O comércio entre nós multiplicou-se 10 vezes e hoje já é de 49 bilhões de dólares. É preciso pensar grande, como nossos antecessores ousaram fazer nesta capital há 33 anos. O Mercosul será o que quisermos que seja. Lula também defendeu a democracia, lembrou os atos golpistas de 8 de janeiro no Brasil e a recente tentativa de golpe na Bolívia. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstra que não há atalhos à democracia em nossa região. Mas é preciso permanecer vigilantes. Faustos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses e acionagens. Enquanto nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá ameaçada. Democracia e desenvolvimento andam lado a lado. Sétima maior economia mundial, com cerca de 3 trilhões de dólares, o Mercosul representa mais da metade do PIB da América do Sul. China, União Europeia e Estados Unidos foram os principais destinos de exportação de produtos como soja, petróleo e minério de ferro. Internamente, o Brasil exportou para o bloco no ano passado mais de 23 bilhões de dólares e importou 17 bilhões, superávit superior a 6 bilhões de dólares. Saldo positivo destacado pelo presidente Lula, que lembrou as conquistas do bloco nos últimos anos e defendeu novas relações comerciais, como com o mercado chinês. A atualização do bloco também implica em uma ambiciosa agenda comercial externa. Na presidência brasileira, assinamos o Acordo de Livro e Comércio com Singapura, o primeiro entre o nosso bloco e um país asiático. Sob a liderança do presidente Santiago Penha, foi lançado o processo de negociação com os Emirados Árabes Unidos. Só não concluímos o Acordo com a União Europeia porque os europeus ainda não conseguiram resolver suas próprias contradições internas. Nos orgulhamos de ser o primeiro país do bloco a ratificar o Acordo de Livro e Comércio com a Palestina. Mas não posso deixar de lamentar que isso ocorra no contexto em que o povo palestino sofre com as consequências de uma guerra totalmente irracional. Espero que neste ano possamos aprofundar o diálogo sob um acordo abrangente com a China. Em Assunção, os membros do bloco assinaram novos acordos. São investimentos e entendimentos nas áreas de audiovisual, gestão integral de risco de desastres, combate ao crime organizado transnacional e convênios de complementação financeira com o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata. O Mercosul também se aproximou em termos comerciais da Colômbia, Equador, Peru e países da América Central e atualizou o acordo de complementação econômica entre o bloco e o Chile. A medida beneficia o Brasil que passa a exportar automóveis para o mercado chileno. Além dos acordos econômicos e sociais, os integrantes do bloco reforçaram a necessidade de defender a democracia, os direitos humanos e a estabilidade política na região. A presidência temporária do Paraguai se encerra nessa cúpula e passa a ser ocupada pelo Uruguai. Antes de embarcar para a Bolívia, Lula participou de bilaterais com os presidentes do Panamá, José Raul Molino e do Paraguai, Santiago Penha. E depois de participar desta reunião da cúpula do Mercosul no Paraguai, o presidente Lula comentou o resultado das eleições no Reino Unido e na França. Eu primeiro estou muito feliz com a vitória, sabe, do Labour Party na Inglaterra. É uma coisa muito interessante. Há 14 anos que eles estavam afastados do governo e eles agora voltaram ao governo e voltaram com a maioria avassaladora. Ou seja, eles mesmos esperavam tanta força no processo eleitoral. É um avanço importante. E depois, o que aconteceu na França é aquela coisa maravilhosa do que representa a democracia. Ou seja, quando parecia que tudo estava confuso, quando parecia que tudo estava dando errado, eis que o povo se manifesta e o povo vem para a rua e diz, nós queremos, sabe, que os setores democráticos continuem governando a França. A gente não quer extrema-direita, a gente não quer fascista, a gente não quer nazista, a gente quer democracia. Foi isso que aconteceu na França, então eu estou muito feliz. Agora espero, espero que o meu amigo Macron, que o meu amigo Mélenchon, que o meu amigo François Hollande e que tantos outros companheiros da França se coloquem de acordo para montar um governo que possa atender aos interesses do povo francês. Veja a seguir, o governo federal anuncia 500 milhões de reais para o desenvolvimento científico da Amazônia e o passe livre será 100% digital. Voltamos em instantes. Estamos de volta e olha o passe livre que oferece gratuidade em ônibus interestaduais. Há pessoas de baixa renda com algumas doenças, será 100% digital. Mais uma comodidade aí para os usuários do sistema. Então nós vamos para o Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago, que tem outras informações. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, o beneficiário pode acessar a página do passe livre, passelivre.antt.gov.br para emitir a credencial digital. E após a emissão, a credencial que tem um QR Code poderá ser apresentada em arquivo digital ou impressa. Não há mais análise do cadastro e os beneficiários antigos não precisam mais reenviar documentação. A credencial será válida enquanto o beneficiário preencher os requisitos para ter direito ao benefício. O acompanhante também não precisa mais de cadastro. O beneficiário deve indicar o acompanhante no momento da compra do bilhete. O passe livre é um benefício que garante gratuidade em passagens de ônibus interestadual a pessoas com deficiência física, mental, ostomia ou doença renal crônica. Tem direito ao passe livre pessoas inscritas no Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Cadastro Inclusão, no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, possuir avaliação biopsicossocial da deficiência ou ser beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC. A gente volta com você. Ok, Alessandro, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E agora vamos falar de investimentos na Amazônia. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou 500 milhões de reais para projetos na região. Isso foi durante a abertura do Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nesta edição do Encontro em Belém, no Pará, o foco está nos temas como mudanças climáticas e biomas brasileiros, de olho na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada no ano que vem na capital paraense. A expectativa é que 35 mil pessoas de todas as regiões do país participem da reunião até o próximo sábado. Nesta segunda-feira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou investimentos de quase 500 milhões de reais para a Amazônia. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, estamos destinando quase total, desse total, 160 milhões de reais para apoiar a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica na região amazônica dentro do ProAmazônia. São verbas voltadas para a recuperação, atualização e criação de laboratórios, acervos científicos, históricos e culturais e coleções biológicas. Ainda segundo a ministra, outros 150 milhões de reais serão para projetos de inovação das empresas nas áreas de bioeconomia, 84 milhões para o lançamento de dois editais do Programa de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome. O objetivo é apoiar projetos que promovam soluções de gargalos científicos e tecnológicos, enfrentados na estruturação e fortalecimento das cadeias socioprodutivas baseadas na biodiversidade brasileira, desenvolvendo produtos, processos, tecnologias e serviços de modo a agregar e reter valor junto aos elos iniciais das cadeias produtivas e sistemas agroalimentares, porque o que queremos é melhorar a qualidade de vida das populações, promovendo a inclusão e o aumento da eficiência produtiva. E assim, estamos reafirmando o compromisso do MCTI em produzir mais conhecimento científico, mais inovação e usar nossas melhores capacidades para o enfrentamento dos desafios contemporâneos e para a construção do futuro melhor para o Brasil e para o mundo. Cerca de 7 mil estudantes da região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, vão ter mais facilidade para estudar e fazer pesquisas escolares. Eles receberam chips da internet com o pacote de dados do programa Internet Brasil do Ministério das Comunicações. Os estudantes beneficiados são da rede pública de ensino, integrantes de famílias inscritas no Cade Único. Eles vão contar agora com o pacote mensal de internet móvel de 20 gigabytes. O Internet Brasil é uma das iniciativas do Ministério das Comunicações para levar conexão à internet e inclusão digital para estudantes de famílias de baixa renda. A gente trabalha muito com pesquisas, pesquisas, trabalhos, apresentações, até a exportação de imagens e slides para pendrives também leva a uma pequena demora, porque tem que falar com a coordenação e tudo mais. Eu não vou precisar ter que pedir emprestado para alguém, nem ter que correr atrás para chegar perto da coordenação, só para poder usar a internet e fazer uma pesquisa rápida. Além do Rio Grande do Norte, Amapá, Bahia, Pará e Maranhão foram escolhidos para receber os chips. E por falar em estudantes, o programa Pé de Meia, que incentiva a permanência no ensino médio, já pagou mais de 2 bilhões de reais em benefícios. A poupança do ensino médio garante incentivo mensal de 200 reais, mais depósitos de mil reais ao final de cada ano concluído. Os valores chegam a 9 mil e 200 reais por aluno. Tem direito ao pé de meia, mas ainda não sabe o que precisa fazer? Então calma que a gente te explica. A primeira coisa é ter certeza de que pode receber o benefício. Para isso, basta acessar o aplicativo Jornada do Estudante do Ministério da Educação e fazer login pelo gov.br. Lembrando que o programa é voltado para alunos de baixa renda, matriculados no ensino médio e a família tem que estar inscrita no Cade Único. Vale também para estudantes de 19 a 24 anos da educação de jovens e adultos. Depois vem uma parte importante. Se você, estudante, tiver menos de 18 anos, é o seu pai, mãe ou responsável quem deve acessar o aplicativo Caixa Tem ou ir pessoalmente a uma agência para autorizar os saques e movimentações. E se você for maior de 18 anos, pode desbloquear a conta sozinho, também pelo aplicativo ou direto no banco. O dinheiro vai ser depositado pela Caixa em uma conta digital, aberta automaticamente em seu nome. A partir do momento que essa conta está autorizada com o consentimento dos pais, o estudante menor de idade acessa o aplicativo Caixa Tem, cadastra o usuário e senha dele e ele vai ter acesso aos recursos financeiros dele. Aí, pelo aplicativo Caixa Tem, ele pode tanto fazer pagamentos, fazer transferências como o Pix, por exemplo, e também gerar um código que ele pode fazer saques em espécie dos canais da Caixa. Além de poder gerar um QR Code pelo aplicativo Caixa Tem para sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e dadas lotéricas, o estudante também tem a opção de pedir um cartão de débito e é de graça. Cartão de débito, sem cursos, que ele pode utilizar para fazer saques e compras. Caso ele não tenha recebido ainda o cartão ou ele não queira o cartão, ele pode movimentar tudo pelo aplicativo. A Caixa faz a entrega do cartão no endereço do aluno e ele pode fazer tantos saques em qualquer canal da Caixa, do valor que ele desejar, até o limite que tiver na conta, quanto fazer compra na maquininha, compra no débito. Se ele não tiver o cartão, ele também pode fazer compra nas maquininhas no débito, também pelo aplicativo. O aplicativo é completo. Até agora, 2 milhões e 700 mil alunos já foram selecionados pelo MEC e receberam 4 parcelas do pé de meia, num valor total de 2 bilhões e 200 milhões de reais. São 200 reais por mês que podem ser sacados a qualquer momento. Além disso, o programa vai depositar mil reais ao final de cada ano concluído, desde que o aluno não reprove. Essas três parcelas de mil reais só serão pagas quando ele terminar o ensino médio. E no último ano, se participar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio recebe mais uma parcela única de 200 reais. Juntando tudo, o estudante pode receber um total de 9 mil e 200 reais. Emanuel, filho de uma empregada doméstica que sempre batalhou para mantê-lo na escola, passou a enxergar um futuro melhor, ao saber que teria uma poupança no final do curso. Esse auxílio do pé de meia foi uma surpresa bem agradável até. Com esses 200 reais, minha mãe também já ficou um pouco empolgada. Dá um incentivo a mais, porque além de você estudar, você está sendo pago para estudar. Dá uma coragem a mais de vir para a escola, dá um incentivo para você não faltar. Eu vou conseguir ajudar minha família, vou conseguir descansar com esse dinheiro, vou fazer algumas coisinhas. Aluna de uma escola pública de João Pessoa, na Paraíba, Gabriele ainda não sabe qual faculdade vai cursar, mas já tem planos e sonhos para o dinheiro que vem recebendo. Eu acho que esse dinheiro do pé de meia vai ajudar na renda de casa, em comprar as coisas que eu preciso também, fazer um curso para o Enem. Eu acredito que com esse dinheiro, acredito não, né? Tenho certeza que vai me ajudar a correr atrás desse sonho. Porque eu não vou precisar estar pensando tanto em trabalho, em deixar a escola. Ainda na universidade, é o sonho dela, da minha avó, que virou o meu sonho, né? Veja a seguir no quadro Ponto Exato de hoje e você vai ver como ficar por dentro das ações do governo federal, o meio da plataforma Comunica BR. E a FAB já lançou mais de 200 mil litros de água no combate aos incêndios no Pantanal. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar do Rio Grande do Sul. Foram estabelecidas medidas emergenciais para os setores de turismo, eventos e cultura no estado. A repórter Jéssica Gonçalves tem os detalhes. A lei, assinada pelo presidente Lula e pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, prevê regras para que os clientes prejudicados possam remarcar ou receber de volta os valores dos serviços adiados ou cancelados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. A regra vale para os serviços contratados a partir do dia 27 de abril até um ano após o fim do decreto de estado de calamidade. Nesse período, as empresas devem garantir a remarcação dos serviços, disponibilizar crédito ou reembolsar o cliente caso ele faça o pedido. Isso é importante, o fornecedor não é obrigado a ressarcir se o consumidor não fizer a solicitação dentro do prazo que é de até quatro meses após o fim do decreto de calamidade. As operações serão sem custo adicional, taxa ou multa ao cliente. Já os artistas e profissionais que precisaram cancelar shows, palestras e espetáculos, por exemplo, não precisam reembolsar os valores, desde que o evento seja remarcado para no máximo seis meses após o término do decreto de calamidade. O texto contempla várias atividades, incluindo hospedagem, agências de turismo, organizadoras de eventos, restaurantes, centros de convenções e parques temáticos. Além disso, o Ministério do Turismo também disponibilizou 200 milhões de reais para financiamentos especiais e está promovendo campanhas e ações para apoiar a recuperação do setor no Estado. E olha, a partir desta semana, os usuários do aplicativo Meu SUS Digital podem incluir informações sobre raça, cor, nome social e orientação sexual no cadastro do sistema. De São Paulo, a repórter Sara Kines tem as informações. Olá, agora é possível inserir informações relacionadas à raça, cor, nome social, identidade de gênero e orientação sexual no aplicativo Meu SUS Digital. Essas informações são integradas ao Cadastro Nacional de Usuários do SUS, o CAD-SUS, que permite o mapeamento de condições de saúde de grupos diferentes da sociedade e também viabiliza políticas públicas específicas. Agora, como vai funcionar a autodeclaração? Bom, ao acessar o aplicativo, o usuário é convidado a responder uma mensagem sobre a importância da autodeclaração do campo raça-cor, que deve ser preenchido de forma obrigatória. Depois, na aba Meu Perfil, o usuário é direcionado para o registro de autodeclaração de nome social, em que poderá corrigir ou incluir uma nova informação. Essa funcionalidade está disponível para o usuário com selo ouro ou prata de confiança no portal gov.br. E na nova atualização, é possível escolher entre sete identidades de gênero e sete orientações sexuais. E, segundo o Ministério da Saúde, é uma ferramenta importante para contribuir para o cuidado da saúde da população LGBTQIA+. Voltamos ao estúdio. A Força Aérea Brasileira já lançou mais de 200 mil litros de água no combate aos incêndios no Pantanal. Sob a coordenação do Comando Conjunto Pantanal 2, a FAB tem atuado de forma intensa no combate ao fogo na região. Desde o dia 28 de junho, a aeronave KC-390 Millennium já acumulou mais de 27 horas em 22 voos para combater os incêndios na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E no último fim de semana, brigadistas do Instituto Chico Mendes conseguiram conter o avanço do fogo na porção nordeste do Parque Nacional do Pantanal. As chamas ameaçavam atingir a área da reserva particular do Patrimônio Natural Dorochê. Vamos então aproveitar para conhecer algumas ações do governo federal em Corumbá, que fica na margem direita do rio Paraguai e tem o mais importante porto do estado do Mato Grosso do Sul. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos dar uma olhada então. Corumbá, capital do Pantanal, faz fronteira com a Bolívia, tem pouco mais de 96 mil habitantes, isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Olhando agora as ações do governo federal, o agronegócio é uma importante atividade econômica da região, que recebe aí um forte apoio federal em Corumbá. Só este ano já foram assinados 203 contratos de empréstimos aí para a produção agropecuária. O total de financiamentos liberados passa de 161 milhões de reais. Quando o assunto é transferência de renda ao cidadão, os destaques ficam aí com 11 mil famílias do município atendidas pelo programa Bolsa Família. O benefício médio pago na cidade é de R$ 725,04. E o programa Luz para Todos já levou aí desde o ano passado 440 novas ligações de energia às famílias de Corumbá. Olha aí, você vê essas informações no Comunica.br. É fácil, acesse gov.br barra Comunica.br para saber mais sobre o seu município, alguma cidade do seu interesse, cidade vizinha, qualquer região, país. E a gente sempre mostra aqui no Brasil em Dia dados disponíveis no plataforma Comunica.br. Você que assiste o canal Gov sabe disso. Agora, você consegue acessar, você sabe usar essa plataforma que a gente acabou de mostrar? É fácil para ficar aí por dentro das ações do governo federal. O quadro Ponto Exato desta semana foi feito para você. Vamos conferir. O Brasil é tão grande e todos os estados recebem tanto investimento do governo federal que fica até difícil acompanhar para onde vai todo esse recurso. Mas o ponto exato é que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República criou o Comunica.br, uma plataforma online onde qualquer um pode acessar informações sobre as políticas públicas que impactam diretamente a sua vida e a da sua comunidade. Ficou curioso? Então vem navegar nessa comigo. Opa, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Eu vim pegar o remédio. No Comunica.br, você pode verificar todos os gastos feitos pelo governo federal na sua cidade. Eu sei, você fica desconfiado e me desafia. Ah, mas a minha cidade mal aparece no mapa. Pois pode apostar que no Comunica.br, ela aparece sim. O governo federal faz transferência de recursos para todos os municípios brasileiros. Eu vou mostrar como realizar a busca usando como exemplo um dos caçulas, Pescaria Brava, criado em 2012. Primeiro você seleciona Brasil, depois o Estado, no caso, Santa Catarina. E por fim, Pescaria Brava. E você pode ainda escolher em qual formato quer ver os investimentos feitos, se como cards informativos, relatórios ou panfletos. Mas você pode estar se perguntando, e eu só vou encontrar investimentos em uma única área? Não, não é bem assim. Todas as áreas que receberam recursos podem ser visualizadas de forma separada. Eu vou escolher primeiro o tema Educação. Dá só uma olhada aqui, quantos programas foram financiados. Agora, eu seleciono Saúde. É possível conferir aqui uma série de políticas públicas fomentadas pelo governo federal em Pescaria Brava, incluindo o Farmácia Popular. Então, não é possível reunir todos os dados para análise? Pelo contrário, olha só. Se você selecionar o formato relatório, vai encontrar, além de informações censitárias, como o tamanho da população e quantidade de domicílios, o montante total investido, entre outros dados. Agora, e se eu quiser ter acesso a um resumo dos principais investimentos para compartilhar? Olha, você não só pode, como deve fazer isso. É só clicar em Panfletos, depois em Download e pronto. Olha aí, um PDF com as principais entregas do governo federal na sua cidade. Viu como é fácil acompanhar os investimentos do governo federal no seu município e ainda divulgar para os amigos? Obrigado, hein? Até mais. A transparência, gente, é o melhor remédio. Valeu, até a próxima. E olha, antes de encerrar, uma informação importante. O Bolsa Atleta completa 20 anos. Criado em 2004 pelo presidente Lula, o programa é marcado por conquistas e histórias de sucesso e já investiu 1 bilhão e meio de reais em mais de 37 mil atletas. O programa é o maior projeto de patrocínio individual de esportistas do planeta. E depois de 14 anos, vai receber aí um reajuste. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.